Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês E hoje eu quero falar de Robocop Rogue City Isso mesmo galera Esse jogo já está disponível pra pré-venda Eu quero trazer todas as informações possíveis pra vocês Sobre o jogo do Robocop Inclusive é um tipo de jogo que me agrada muito Porque eu sou o cara que assistia Robocop lá na infância e tal Tudo mais Então pra mim é um jogo que acaba sendo especial de certa forma E eu pude experimentar o jogo Inclusive você também pode experimentar de graça Jogue agora de graça, isso mesmo Só que no PC, ok? Via Steam Mas nós vamos falar como está esse jogo aí Se vale a pena, se não vale a pena Pelo preço que ele está custando e tudo mais E até onde eu joguei essa demo Que na verdade não é uma demo somente É o começo do jogo Quem jogar essa demo lá na Steam Estará jogando o começo completo do jogo ali Tá? Do jeitinho que é o jogo mesmo Então dessa vez, né? A gente geralmente fala assim Ah gente, essa aqui é uma versão de demonstração Não é a versão final do jogo e tal Mas dessa vez a gente percebe que Tem muito já do que é o jogo finalizado nessa demo aí E está disponível na Steam de graça Pra você poder experimentar Muita gente provavelmente não vai querer experimentar Ou quer saber mais sobre Antes de baixar e tudo mais no Steam Então vamos lá que eu vou trazer pra vocês Todas as informações Pra começar O jogo está no Xbox aí Custando o preço que vocês estão vendo agora na sua tela Esses são os valores do jogo, né? Eu acho que Esse jogo Para o que ele apresenta de conteúdo Até onde eu joguei Eu acho que é um pouquinho salgado o preço no Xbox, tá? Eu não compraria esse jogo hoje No Xbox Tendo visto o que eu vi ali no meu PC, beleza? Por esse preço eu acho que Está um pouquinho salgado, tá galera? Eu esperaria uma promoção Mas aí estamos falando Da minha experiência Da minha opinião, beleza? Sobre o jogo Como ele está rodando Como ele funciona O que é esse novo Robocop Vem comigo Que de tudo que eu experimentei lá na demo Eu vou contar pra você, beleza? Pessoal, pra começar O Robocop Rogue City Ele traz pra gente muita nostalgia, né? A galera que acompanhou Que nem eu Aquela época do passado Do Robocop A gente assistiu os filmes e tal Até as novas versões Que tiveram novas versões também Do filme do Robocop Que inclusive muita gente nem gosta Da última versão que teve E tal do Robocop Eu até gostei Não sei se é porque eu sou fã demais Pelo menos na época Eu assistia muito Quando eu era moleque Então, tipo Eu achei muito bacana Eu achei muito legal Tudo que foi apresentado Nos filmes do Robocop Eu gosto de todos os filmes Do Robocop E tal Meus amigos me chamam de Murphy Você me chama de Robocop A frase final De um dos filmes épicos Pra mim, pelo menos Do Robocop Então assim Eu como cara que gosta muito Do Robocop De tudo que A cultura dos anos 80 Ali Policial Apresenta pra gente Aquela guerra de bandidos De vítimas da sociedade Contra tiras Eu sou um cara Muito suspeito De falar Porque eu curto Porém, pessoal O jogo Ele veio com Essa dinâmica De apresentar pra gente Todo o conteúdo Que tinha Nos anos 80 Em relação aos filmes E cara É uma linda homenagem Diga-se de passagem O trabalho Tá bonito Sabe Tá palpável demais Com o que a gente via Lá nos filmes E tudo mais Por outro lado Foi entregue Isso nessa demo De uma forma Meio catastrófica Por quê? Pessoal No Steam Esse jogo Tá custando Esse valor Que vocês estão vendo Aí na sua tela É até mais aceitável Do que nos consoles Esse jogo também Como eu já disse Está disponível Em uma demo Pra você testar E tirar suas conclusões O que é ótimo Pra você não investir Seu dinheiro Sem saber o que está comprando Isso é muito bom E esse jogo exige Essas configurações Que vocês estão vendo aí As configurações Do meu PC Não são ruins Suportam vários jogos Atuais E a minha configuração É 1.5 De nova geração Aliás De décima geração Desculpa E eu tenho uma placa RTX 3060 Então assim É um PCzinho bacana Tem bastante RAM Enfim Rodaria esse jogo Em tese Numa boa Rodou por exemplo O Starfield Liso Até mais de 30 FPS Rodou a 60 140 Aí vai da oscilação Da otimização Do jogo Enfim Mas rodou muito bem Starfield Então assim Quando eu olho Pra esse jogo Que é um jogo Mais linear Um jogo mais fechado Um pouco Embora ele seja Meio mundo Semi aberto Em alguns momentos Como eu já vou Explicar pra vocês Mas quando eu olho Pra esse jogo E vejo que é um jogo Que não é tão Com escopo tão grande Quanto um Starfield Por exemplo E roda inferior Ao Starfield Aí eu começo A ficar preocupado Tudo bem Que tudo isso Se resolverá No futuro Provavelmente A desenvolvedora Pode simplesmente Tratar o jogo E deixar o jogo Ok Pra gente Ainda assim Tá exigindo muito Da nossa máquina Por ser um jogo Relativamente tão simples Entenderam? Então O que eu posso dizer Pra vocês É que eu não gostei Da otimização Do jogo em si Ok? O jogo trava demais Tem lag demais Em alguns momentos Sabe? Atrapalha Pra um jogo de tiro Ter os travamentos Que tem Não é bom O jogo tá rodando ali Aproximadamente A 60 FPS E tal Mesmo a 2K No meu PC Talvez se eu mexesse Ali nas resoluções Deixasse a resolução Mais baixa Ele rodasse mais liso Não sei Mas me parece Que ele tá realmente Com um problema sério De otimização Ok? Então No momento Você pegar um jogo Tão caro Com problemas de otimização Eu particularmente Acho que no momento Não vale a pena Quer dizer que o jogo É ruim? Não quer dizer isso E agora vamos falar Então Sobre o jogo em si Pessoal O que eu achei Do Robocop? Primeiro Como eu já disse Ele remete muito Dos anos 80 A cultura De como funcionava As delegacias Policiais Nos filmes A gente via Todos os filmes Se você pegar Todos os filmes Tem aquele cotidiano Nas delegacias Que o jogo refere O jogo faz referências Então Isso é muito da hora Você sente realmente Estando num filme Dos anos 80 Vivenciando Como é que funciona Nos anos 80 A gente tinha muito Aquela coisa Dos policiais Se trolando E tal Isso acontece No Robocop Tem um momento Que a gente pega Uma missão secundária Dentro da delegacia Que a gente vai ajudar Uma policial A abrir O armário dela E os caras Encheram o armário dela De granada E tal Pra zoar A moça E tal Enfim Uma série de coisas Assim Que a gente vê Que tinha As trollagens Dos anos 80 Um zoando o outro Um querendo puxar O tapete do outro Enfim Tinha uma série De coisas ali Dentro do cotidiano Policial Dos anos 80 e 90 Que era trazido pra gente E que o jogo Reflete muito bem Outra coisa Que o jogo Reflete legal É a dinâmica Do Robocop O lado máquina E o lado humano O lado mais frio Do Murphy E o lado Onde ele não Devia ter Um pensamento Onde ele não Devia ter Decisões próprias Porque ele é Um projeto Pra ser um robô Que cumpre ordens E não que pense Por conta própria Mas em alguns momentos Ele tem alguns flashes De lembranças Dos traumas Que ele passou E aí Ele acaba Tomando ou falhando Em uma decisão Específica lá E aí Onde que tá Aquele questionamento Que até fazia nos filmes Até que ponto A gente pode confiar Numa máquina Pra fazer o trabalho De um humano Então Eu achei essa dinâmica Muito gostosa É muito prazeroso Você Estar num jogo Onde você É o Robocop Galera Eu vou dizer pra vocês É extremamente prazeroso É muito legal A sensação Né A dinâmica De combate Do jogo É uma dinâmica Que é simples Pra caramba É um jogo De tiro em primeira pessoa Você anda Você atira Você coleta item Você luteia Você faz Aquilo que você vai Encontrando no meio do caminho Pra fazer Você vai fazendo Em alguns momentos Ele vai ficar Extremamente linear Contando uma história Em outros momentos Ele vai liberar você Pra um mapa Semiaberto Onde você vai explorar A vontade ali Aquele limite Tá Não é um mundo Semiaberto grande Tá pessoal É um Mapinha Liberado Pra você explorar E vai resolvendo Questionamentos Questões ali Policiais no entorno Fazer uma investigação De alguma coisa Atender um chamado policial O policial pede socorro Pra você ali Né Pra você tomar uma decisão Você vai ajudá-lo Nessa decisão Enfim O jogo Ele trata disso Sabe assim Essa é a dinâmica De gameplay dele Fazer As partes lineares Ali Invadir lugares Matar os inimigos Vilões E salvar Reféns e tal E ao mesmo tempo Ele tem essa dinâmica De que você é um policial E tem que viver o cotidiano De um policial Atendendo a chamados E pedidos de socorro Então É legal É gostoso também Ter essa simulação Do que é ser um Robocop Do que é ser um policial Né E claro Vai ter vítima da sociedade Adoidado Pra você combater Nesse jogo Sendo você A máquina malvada Né Do sistema policial Brincadeiras à parte Eu gostei dessa dinâmica Também gostei Da parte investigativa Do jogo Onde você vai investigar Vai ver o que é relevante O que não é relevante Pra investigação Você vai ali Chegar num determinado ponto Onde você vai ter que Interrogar pessoas Onde vai ser E muitas decisões Serão tomadas Por você Inclusive Tem uma missão Dentro da delegacia Opcional Né E detalhe O jogo tem essas missões Principais E tem essas missões Secundárias Essas missões secundárias São totalmente opcionais Mas é legal fazer Você ganha XP Né E dentro da delegacia Teve um momento Por exemplo Que eu fui fazer Ficar ali atrás da mesa Atendendo A pessoas Que estavam ali Solicitando ajuda Na delegacia E eu achei interessante A história de cada personagem Teve algumas cômicas E teve algumas tristes E sérias E a gente atendeu Esse chamado E resolveu cada caso Pendendo para a opinião Pública Ou pendendo para o que é Certo de se escolher Como um policial Achei essa dinâmica De escolha No jogo Também legal Achei divertida Também Mostrando para a gente Que o jogo Tem um pouquinho De cada coisa Não é só Um jogo linear E sobre a questão Do sistema de níveis Do jogo É bem simples Mas é bem legal Também Você vai fazendo as coisas Você vai ganhando XP Você vai dando Dando crítico Nos inimigos Você vai Passando as fases Você vai ganhando XP Ou você vai coletando Provas também No meio do trabalho Enquanto você caminha Para fazer os objetivos Você vai coletando Provas e tal E tudo isso serve Para você ter ali Um banco de dados Da polícia Reformulado Onde você vai Trocar tudo isso Por pontos de XP Quando você fizer Uma coisa importante Se você salvar Os reféns Não deixar os reféns Morrerem Você também ganha Bônus de XP Então Tudo isso serve Para que você tenha Algumas árvores de habilidades Para você distribuir E melhorar as características Do Murph Deixar o Robocop Mais parrudo Mais fácil De tomar decisões Mais fácil De melhorar o combate Enfim Tem uma série de coisas Que você pode melhorar ali E que são legais No jogo Pelo menos Até o momento Da onde eu joguei O grande problema Do jogo Ponto negativo Mesmo galera É a má Otimização O jogo não está Muito bem Otimizado Pelo menos Nessa demo A gente pode sentir Isso Talvez o projeto Final Pode ser que eles Lancem alguma atualização Alguma coisa Que melhore Mas até o momento Eu só não recomendo Pagar esse preço Tão alto no jogo Porque ele não está 100% bem Otimizado Beleza? Tirando isso É um jogo legal É um jogo bacana Poderia ser um pouquinho Mais barato Porque é um projeto Que a gente percebe Que o investimento Não é tão grande Ele tem muita coisa Muita referência Mesmo aos filmes Do Robocop Ele praticamente É um filme Do Robocop Em jogo E eu gostei muito Também da trilha sonora Eu acho que o licenciamento Para fazer o personagem Não deve ter sido barato Também para a empresa A gente tem que entender O lado da empresa E eu acho que Cara, os caras Usaram a trilha sonora Original Muito legal Você ouviu Nossa, eu adoro Essa música Robocop muito louco Muito legal Então para quem gosta Para quem é fã Eu acho que Cara, vale a pena Dar uma chance Pelo menos para a demo E aguardar eles melhorarem O jogo Para talvez comprar Numa promoção Ou até pegar no preço cheio Se você for muito fã E tiver com muita vontade De jogar mais Do que a demo oferece Beleza? Galera, basicamente Isso aqui é a minha opinião Sobre essa demo Do Robocop E sobre o jogo Em si De tudo que a gente jogou Na demo Quero saber a sua opinião Aí nos comentários Junto com a sua opinião O seu like Vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui E aí